E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês no vídeo de hoje? Eu vou ensinar vocês como vocês deixarem a água da piscina suja Como assim? Por que deixar a água suja? No final de semana chega, né? O que acontece? Os primos, os amigos, vamos pra onde? Na casa da gente, vamos tomar banho de piscina Vamos tomar banho de piscina lá E você não tá afim de receber Você tá afim de ficar quieto em casa E não quer ninguém, né? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como deixar a água suja A água suja de mentirinha Por que o que vai acontecer? Vai ser uma reação química que vai ter entre o metal e o cloro Que vai fazer ela ficar verde O que você vai ter que fazer, pessoal? Você vai ter que colocar um pouco de água de poço na sua piscina Colocou um pouco de água de poço Aí você vai pegar 6 gramas de cloro Para cada mil litros E vai colocar na piscina É isso mesmo Você vai fazer desse jeito E aí, questão de minutos O que vai acontecer? A sua água vai ficar verde E aí você manda a fotinha pra galera lá E diz Pessoal, a piscina tá suja Não dá pra receber ninguém O vídeo de hoje eu vejo todo mundo ensinando Como ficar limpa, né? Azulzinha Tem muitos vídeos aqui no canal Ensinando também a ficar assim E no vídeo de hoje eu vou ensinar o contrário Como deixar a água verde Tá? Pessoal, olha só Como que ficou essa água? Essa água está verde Vocês concordam? O que que eu fiz? Essa água estava cristalina Azulzinha O que que eu fiz? Coloquei 6 gramas de cloro Coloquei um pouco de água de poço Um palmo mais ou menos Ela tava seca E joguei 6 gramas de cloro Olha aí pessoal Como que ficou Olha como que ficou A cor dessa piscina Certo? E de quebra Ainda coloquei ali ó Uma pedra Uma pedrinha De cloro Pra reforçar ainda mais, né? Então pessoal Essa é a dica, tá? Vai reagir o metal com cloro Vai ficar verde Vai ficar marrom E aqui no próprio canal Tem vídeos ensinando Como fazer essa água Ficar limpinha novamente Tá bom pessoal? A dica de hoje foi essa Espanta visita Espanta amigo chato Que quer tomar banho Na sua piscina E final de semana E valeu pessoal Forte abraço a todos E até mais